Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia O vídeo de hoje eu estou gravando à noite Eu sei que a iluminação é diferente Geralmente pela manhã a gente amanhece com a cabeça mais arejada Com mais tranquilidade, com mais inspiração Mas infelizmente a internet não está ajudando Geralmente eu gravo entre 6 e 37 horas da manhã E tento inserir, tento subir o vídeo para o YouTube Geralmente meus vídeos tem entre 5 minutos, no máximo 10 minutos E o que tem acontecido é que demora cerca de 3 a 4 horas Mesmo utilizando de toda a tecnologia que a gente pode dispor Para reduzir o tamanho mantendo a qualidade Infelizmente a internet não ajuda E o vídeo termina entrando no ar 10 e meia, 11 horas, enfim Então vamos tentar hoje, à noite E eu queria falar sobre essa questão dos jornalistas Que não estão mais querendo cobrir o Palácio da Alvorada Não estão mais querendo cobrir o Palácio do Planalto Alegando que estão sendo achincalhados Que estão sendo ameaçados Que estão sendo intimidados São várias empresas Globo Folha de São Paulo Revista Veja O Jornal Estado de São Paulo Há inclusive denúncias de agressão contra jornalistas Que teriam acontecido durante manifestações em Brasília Manifestações de apoio ao Presidente da República Independente daquilo que a gente pense Sobre o apoio político, qualquer que seja ele Mas a imprensa tem que cumprir o seu papel E qual é o papel da imprensa? Eu tenho dito muitas vezes O indivíduo não precisa ser imparcial O indivíduo pode ter o seu lado político Todos nós temos o direito de ter o nosso lado político De ter a nossa preferência O que a gente não pode ter como jornalista É de construir um fato De tentar estabelecer uma versão Ou de tentar induzir Da maneira mais antiética que se possa imaginar As pessoas a terem uma ideia Sobre um determinado assunto Quando sabemos que Essa indução Ela caminha muitas vezes No rumo da malversação No rumo da adulteração dos fatos Da tentativa de distorção E da distorção propriamente dita E é isso que tem acontecido Eu também já falei sobre isso Em diversas oportunidades Ao longo aqui da minha atuação como jornalista Em editoriais de rádio Em comentários de televisão Em matérias para os jornais Para os portais onde já fiz parte Onde faço parte O fato é que muitos profissionais de imprensa Eles não levam a sério O fato de que a notícia É que tem que ser imparcial Você não precisa ser A notícia precisa É obrigado que você dê Na informação O mais próximo possível da verdade E principalmente Que explore todos os lados De uma questão Para elucidar o maior possível Desse assunto Para que as pessoas Possam fazer o seu próprio juízo Possam formar o seu próprio conceito Sobre os temas diversos Que envolvem a nossa sociedade Que é exatamente o que não está acontecendo No Brasil de hoje O que nós temos É uma imprensa E isso é muito doloroso dizer isso Inclusive Para mim que sou jornalista E que tive que sair De vários veículos de comunicação Pressionado por políticos Pressionado por governos Pressionado por sistemas de perseguição De coação da opinião E do trabalho do jornalista E o mais interessante Recebi pouca solidariedade Dos próprios colegas Porque uma parte considerável deles Ainda persiste em ficar Do lado de quem está no poder Construindo versões fantasiosas Para agradecer Aqueles que lhes dão a mão Com recursos do erário Ou então Atacando aqueles que lhes negam Esses recursos Que é o caso que a gente tem visto Muitas vezes no Brasil hoje De matérias que são extremamente Tendenciosas E construídas com o objetivo Específico de denegrir A imagem de quem está no poder Porque se nega Esta autoridade A atribuir Às empresas e jornalistas Os recursos que eles pleiteiam Eu digo empresas e jornalistas Porque em algum momento E isso é possível de se ver O posicionamento do jornalista Ele se mescla Com o posicionamento da própria empresa Ele não consegue nem dissociar O que ele fala Daquilo que a empresa fala É como se os dois Se juntassem Se reunissem Para pensar em uníssono Para pensar por um só O interessante é que a empresa Ela tem um editorial E nos editoriais Se pode haver a manifestação Em defesa da legalidade Em defesa da democracia Do Estado democrático de direito Mas o que se tem visto Nos últimos tempos E isso não é de agora Não Isso já acontece Desde muito tempo Seja durante o passado recente Quando os governos Fascínoras Que governaram o Brasil Durante 16 anos Recebiam o amparo da mídia Recebiam o silêncio da mídia E não me venha falar Por exemplo De que tomou informações Tomou conhecimento Da operação Lava Jato Através da televisão Dos jornais Porque o que se fazia ali Eram apenas notas declaratórias De atos oficiais É como se a empresa jornalística Ela não tivesse a obrigação De investigar De apurar De ir a fundo A mais do que aquelas declarações Então infelizmente O que está acontecendo E isso como eu estou dizendo Não é de agora Mas de muito tempo Esse descrédito E essa ira profunda Que as pessoas da sociedade Manifestam contra os jornalistas É porque o jornalista Ele deixou de ser Aquele indivíduo Que mesmo tendo O seu posicionamento O seu sentimento político Ele não consegue dissociar Esse sentimento E esse pensamento Na matéria Que ele vai produzir Isso ele tem que fazer Muitas vezes Você é obrigado A criticar O político Que você tem Uma predileção por eles Mas isso quando você tem O sentido De que a matéria Ela é imparcial E não o jornalista O jornalista Ele não precisa E nem deve Mas a matéria sim Outro assunto Que nós gostaríamos De tocar hoje Só concluindo aqui O assunto dos jornalistas É que realmente Isso vem se consolidando Na sociedade brasileira E fazendo com que Os jornalistas Sejam pessoas mal vistas Sejam pessoas atacadas Sejam pessoas denegridas E não é a questão física Porque essa questão É a que a gente vê Objetivamente Que a gente vê De imediato Mas ao longo do tempo Se vem construindo Uma imagem negativa Do jornalista Pelos próprios jornalistas A gente viu isso Durante manifestações Que aconteceram De apoio A uma determinada Ex-presidente Em que jornalistas Foram escurraçados Foram atacados Pelos grupos De manifestantes Ao mesmo tempo Em que não havia Reação dos meios De comunicação Eu nunca vi Numa empresa De comunicação Qualquer ato De solidariedade Ao jornalista Caco Barcelos Ao Marcelo Madureira Que fazia reportagens Para a empresa Jovem Pan Ou então Para um jornalista Do Rio Grande do Sul Que foi admoestado Por um presidente De sindicato De jornalistas Em que era acusado De fazer parte Do golpe Porque a empresa De comunicação Na qual ele trabalhava Estaria tramando Esse golpe Contra a então Presidente O fato é que O jornalista E nenhum deles Recebeu qualquer Solidariedade Dos meios Em que trabalhavam E nem Das organizações De advogados Das associações Outras Que deveriam Defender os direitos Humanos A liberdade de imprensa E a liberdade de expressão Nesse país Mas o outro assunto É a manifestação Da Polícia Federal Em relação Ao governador Do Rio de Janeiro Wilson Witzer Que teve Computadores Celulares Apreendidos Numa operação Chamada Placebo Realizada A pedido Do Ministério Público Federal Para apurar Irregularidades Na aplicação De mais de 350 milhões De reais Em recursos Que deveriam A priori Ser aplicados Em favor Das pessoas Que eventualmente Venham a sofrer Com o Covid-19 Então o governador Ele alega Que está sendo Perseguido Politicamente Parece até Que a gente Vê sempre Essa cantilena Quando o sujeito Alvo de uma Investigação O problema É sempre Atribuído A política Ora Se eu estou Na política E acho Que a política Me persegue O que é que eu Continuo A fazer Num meio Que não me é Pacífico Que não me é Receptivo É evidente que Não tem nada a ver Com política As pessoas Têm que pagar Pelos seus erros E se realmente Houverem cometido Crime Contra o erário Tem que ser pago A gente precisa Viver num Brasil Em que As ações Judiciais Elas não podem Girar em torno De uma operação Como a operação Lava Jato Porque ninguém sabe Onde isso termina Elas tem que ser Da própria justiça Do próprio Ministério Público Da própria Polícia Federal Civil Sem qualquer tipo De interveniência Dos governos E dos políticos É a ação Da instituição Em favor Do cidadão É assim que tem que ser Infelizmente Muitas vezes não é E é por causa disso Que elementos Como esse governador Se aproveitam Para dizer Que estão sendo Perseguidos Politicamente É o que todos Dizem É o que todos Gostariam que fosse Mas não é a verdade Se você gostou Deixa aí o seu gostei Se inscreve no nosso canal E ative as notificações Do sino É Tony Rodrigues Além da notícia